Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e vamos agora nos preparar para mais uma oração da noite especial. E nessa noite eu estarei orando pela proteção sua e da sua família. Lá em Gênesis, no capítulo 7, diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Através da fé de Noé, tanto ele como a família dele foram salvas do dilúvio que veio sobre a terra. E hoje nós temos visto muitos problemas, muitas coisas ruins acontecerem no meio das famílias. Mas nós vamos orar nessa noite para que a proteção de Deus esteja sobre você e também sobre a sua família. Você pode até já escrevendo aqui nos comentários aqui do canal, você já pode escrevendo o nome. Escreva hoje o seu nome e o nome dos seus familiares. Não precisa ser o nome completo, mas pelo menos o primeiro nome. Escreve o seu nome, nome de todos os seus familiares para estarmos incluindo nessa oração. Você que está pela primeira vez, que Deus abençoe você. Bem-vindo, bem-vinda ao canal. E eu peço para você, antes da oração, se inscrever aqui no canal. O nosso canal tem sido um canal de orações que tem ajudado muitas pessoas. Clique no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Se não estiver aparecendo agora, daqui a pouco aparece. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. E se você quiser mostrar a sua gratidão, você dá o seu like, clicando na mãozinha no joinha aqui embaixo. Você pode indicar o nosso canal para os seus amigos e compartilhar depois essa oração. Vamos falar com Deus? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, Senhor, é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E nessa noite, meu Pai, eu oro pela proteção dessa pessoa e também da família dela. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, um homem que procurava agradar o Senhor. E ele vivia no meio de uma geração perdida que havia virado as costas para o Senhor. E a maldade cada dia aumentava mais. E por isso, o Senhor escolheu Noé para salvar a própria família, para construir uma arca. Noé, obediente ao Senhor, fez o trabalho. E depois da arca estar pronta, entrou ele, a família e os animais, aí veio o dilúvio. O dilúvio acabou com toda a humanidade. Mas Noé e a sua família foram salvos. Meu Deus, nós temos visto também neste mundo muita destruição. Doenças, violência, pobreza e tantas outras coisas, meu Pai, tem destruído a vida das pessoas. Famílias se dividindo, separações, divórcios, abandono do lar. Tem sido muito difícil viver nesse mundo, meu Pai. Mas, nessa noite, eu oro pela proteção dessa pessoa. Eu oro pela proteção da família dela. E eu oro pedindo ao Senhor que venha cobrir essa pessoa e a família dela com a Tua proteção. Para que nenhum mal possa tocar na vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor venha visitar a casa dela, Senhor. E venha afastar todo o mal. Venha afastar toda a maldição. Venha afastar todo espírito de confusão, de brigas, de desentendimentos e de problemas, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, traga paz para dentro dessa casa. Talvez, essa família esteja passando por uma turbulência, um vendaval, um dilúvio de problemas. Mas, meu Deus, não deixa que esse mal destrua essa família. Liberta os filhos que estão no vício. Liberta essa família. Faz as brigas, discussões, desentendimentos chegarem ao fim, meu Pai. E traga a paz para dentro dessa casa. E assim como o Senhor usou o Noé para abençoar a própria família dele, que o Senhor possa usar essa pessoa também para abençoar essa família em nome de Jesus. Aqui estão os pedidos de oração, meu Pai. Pessoas que deixam o seu nome, o nome dos seus familiares para nós orarmos. Então, que cada pessoa seja visitado, cada nome seja visitado nessa noite e seja abençoado. Traga paz para o coração dessa pessoa, que ela possa dormir bem e acordar amanhã abençoada. Protege esse que trabalha no período da noite, livrando ele de todo o mal e dos terrores noturnos. Que a tua bênção, que a tua paz esteja sobre essa pessoa e sobre a família dela, como esteve sobre Noé e a família dele. Essa é a nossa oração, que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Muito bem, você e a sua família agora estão nas mãos de Deus. Se você ainda não escreveu o seu nome, o nome dos seus familiares, para mim está orando na igreja. Pode escrever agora, porque eu vou continuar orando na igreja. Escreve o seu nome aqui nos comentários e o nome dos seus familiares. Você que não é um inscrito ou uma inscrita, aproveite também. Não espere, não saia daqui sem se inscrever no canal. A sua inscrição, ela é muito importante. Então clique agora aqui no botão inscrever-se. Procure ele, ou se não vai aparecer no final do vídeo. Sempre no final do vídeo aparece dois quadrados, que são orações, e uma bolinha com a minha foto. Essa daí, também você pode clicar na bolinha para se inscrever. Acione o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E se você quer mostrar a sua gratidão, você pode dar o seu like, clicando na mãozinha, no joinha aqui embaixo. Você pode indicar o nosso canal para um amigo ou uma amiga. E você pode também compartilhar essa oração agora. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Tchau.